Mano, vamos meter a marcha pra casa agora Nossa, olha o Zocan Encosta, encosta, encosta Vamos ver, rapaziada, vídeo novo, mano Então já deixa o like aí, se inscreve Ativa o sininho pra quando sair vídeo novo Você vai estar recebendo todas as notificações Demorou, mano? Me segue lá no Instagram Que vai estar na descrição Vamos lá, vamos estar batendo 10k lá, rapaziada E é nóis, deixa o comentário aí também que é muito importante Eu vou estar deixando o coraçãozinho Em todos os comentários, demorou? E é o seguinte, mano, tô indo ali na oficina ali do Juninho Ver se ele já tá mexendo no golfe, mano Que não, ele tem que ficar em cima, né, rapaziada? Tá ligado? Se não ficar em cima Não mexe Mas já tá encostando aqui, já Depois do almoço, ele falou que já tava por aqui Tá chegando aqui, marcha, mano Baracha joteira aqui Tá ligado Depois precisa dar um salve lá no DS também, mano Ver se ele tá pro lado de lá da Paraisópolis Olha o Juninho E aí, Juninho? E aí, parça, suave? E aí, já tá mexendo no golfeira? Tô quase finalizando, hein? Tá ficando top aí, ó A suspensão já tá ficando top? Se ligou? Aí, depois eu vou... Tá arrumadinho já Vou ver se eu arrumo um parceiro que tem saveiro, mano Você não sabe qual é o saveiro? Alguma caminhonete, não? Pra mim tá buscando as rodas? Lá na casa do cara Eu conheço um maluco lá no interior, lá, mano Não, fechou, então... Aí ele parou de andar justamente pra arranhar lá Que é cheio de barro, né? Hoje é de tarde, mano Então, precisava de alguma saveira Alguma coisa pra tá buscando as rodas, né, mano? Às 20 Pra nós tá colocando aí Mas a suspensão tá ficando top A gente pode colar lá, pô Você acha que vai ficar em que altura, mais ou menos? Um rente pneu, rente roda? Vai ficar... Então, vai ficar mais ou menos assim Não dá pra passar o dedo mindinho Entre o... É, eu quero que... Entre a roda e o pneu aí E a parte interna, hein? Falta o quê? Só mexer na traseira agora e marcha? Isso, aí já libera você já, pô Tá ficando zero, ó Suspensão, pô, mano Trampinho fino É, né, mano? Pra ficar no conforto original, né, rapaz? Olha lá, a mola inteira, ó Você vai voltar depois pra ver ele no chão já? Não, outro dia eu... Termina, a hora que você finalizar tudo Aí eu venho buscar ele Eu tenho que buscar as rodas ainda Porque não é... Eu não quero montar com essas rodas, mano Já quero deixar ele baixo aqui nas 20, tá ligado? Ah, demorou então Aí eu não vou lá buscar as rodas Coloca as rodas Aí você alinha e balanceia e já era Fechou Aí eu vim... Vou passar o cartão aqui, Julinho Pra já apagar tudo, mano Vamos ali, vamos ali Já pra acertar o trampo Você não prefere fazer um pix, não, mano? Porque eu tô sem... Minha maquininha tá descarregada Melhor não te puxar o celular Faz um pix lá, depois lá e tá certo lá Você tá com a... Ah, você tá com a maquininha desligada Sem bateria Não, fechou Não, mas suave Você me faz aí Eu vou receber aqui no celular Depois eu tô com o celular na mão aqui, ó Tá suave Fechou Beleza? É nóis Demorou, mano Aí, rapaziada, mano Vou dar um salve lá no DS, lá Deixa eu ligar pra esse cara, mano Tá chamando? Ó o Ouzinho Será que vai baixar também? Alô, alô, quem é? E aí, DS Boa, fiote Fala com nós, meu parceiro Aí, deixa eu dar um salve no seu Passa o endereço daquele parceiro seu Que tá vendendo de lá Tá lá da Paraisópolis, lá, mano O Toninho? É Serralheiro? Eu mesmo, vou colocar na moto do Tiquinho de Lata Tá ligado que o de Lata ele fez na serralheria dele lá, né? Cê é louco Ah, então eu não quero, não É zoeira, louco Mas é Toninho mesmo o nome dele Então, ele mora lá na rua da Caixa Baixa, lá no Correguinho, parça Vão lá comigo fazer esse corrinho, buscar o escape? Não vai dar pra mim, viado Tô com problema nas vistas, cuzão Tô com mó tontura, tá ligado? Achei, tá passando mal? Tô, vou ter que ir no poço ali, cachorro Demorou, coisa que eu gostei na sua casa, então, depois É isso Falou, é nóis Falou Aí, rapa, vamos lá no Aparaisópolis agora, mano Vou botar no Aparaisópolis agora, mano Vou botar no Aparaisópolis de Lata Vou botar no Aparaisópolis de Lata, vou botar no modo Tiquinho Porque eu não assisti o vídeo aí passado, ele dá uma 160 pra eles Zera Certo? Não tá encostando lá agora Em marcha, mano O bichão já tá comendo Pra rua desde cedo Com a moto Vê se ele não tá aprontando também, mano Opa Vamos encostar na Aparaisópolis lá agora Em marcha, certo? Vamos que vamos Parar aqui, colocar aqueles 10zão na XJ Olha só o Rocan Ave Maria Vou parar até aqui no posto, filho Vou colocar aquela gasolina na XJ Partir lá buscar o escape Aí, mano Tô chegando aqui na Aparaisópolis já Deixa eu ir no endereço que o DS falou pra mim Acho que eu desci aqui nessa rua principal zona aqui, mano Se eu não me engano De latinha no preço, rapaziada 130 real Já com a latinha e tudo Tá como? No preço, filho Vamos, olha o grauzinho Nossa, o bagulho não subiu Por aqui, mano Se eu não me engano é na outra rua descendo Deixa eu ver Por aqui, ó Tem essa rua aqui que desce Tá calma, rapaziada Comprar o de lata, mano Colocar na moto do moleque Que ele falou que queria um Já vou dar de presente pra ele Se eu não me engano é aqui embaixo Aqui, ó A casa dele Essa vermelha, mano Acho que é aqui mesmo É aqui Deixa eu dar um salve nele aqui, rapaz Já volto com vocês, demorou? Para a xjotona aqui em cima da calçada E tá ligado Aqui sempre passam os loucos dando um grau Vai que leva a bichona Esse bagulho tá a chave, hein Ah, rapaziada Pegou o escapamento aqui, mano Vamos meter marcha pra casa agora E tá ligado Nossa, olha os loucãs Encosta, encosta, encosta Vamos encostar aqui, senhor Vamos encostar Bora Costar o quê, fi? Fugona dos caras, rapaziada Parou, balu Quero ver A placona lá tá lá Pro sol, fi Esse bagulho Vai, 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 vai Com a vela Vamos já pegar subindo de novo Toma, grauzão de lombada Na fuga Nossa, mano Vou sair daqui Que aqui o bagulho é louco Vou arrastar a quebrada dos caras Nada Vamos descer aqui, louco Nossa senhora, rapaziada Deslocanzão, mano Demos de frente Quero ver pegar a xj Vou cair pra pista O bagulhzão tá com o escape aqui no ombro, mano Nossa, o bagulho tá como? Costa Parou, parou Parou, vagabundo Marcha, rapaz Parou o quê? O bagulhzão tá como? O placona tá lá pro céu, fi Quero ver os caras anotar Toma Já estamos deixando os caras longe, hein Marcha Fugona dos caras, mano Não vale nem pra brincar Fugona rápida Quero ver pegar a xj, pai Na pista, xre passar mal Nossa, tem um acompanhando, hein Tá vindo Vamos acelerar, mano Ó, bichão tá vindo Ave Maria Colou Opa, senhor Precisa atirar, não Nossa, rapaz Ó os caras Caralho Marcha Tão vindo na bota ainda Nossa, os caras Tá metendo Bala, mano Cê é louco Nossa, o outro tá vindo lá atrás, mano Ei, senhor Precisa bater, não Precisa atirar, não Nossa, mano Marcha, rapaz Nossa Rapaz Vou ver os caras pegar a xj Mas não pega nunca Pegar o beco aqui, ó Os caras não conhecem Toma Pegar o outro aqui já na direita E marcha, mano Ave Maria Nossa Mocão vem na maldade Pra me derrubar, rapaziada Mano, vamos que Vamos meter fogo Nesses caras Já já eu volto com vocês Vou tentar correr Dos caras, mano Se eu não voltar Porque deu ruim Toma Passa reto É nóis, rapaziada Até daqui a pouco, mano Fugou na monstra Tomamos os caras de cara Na Paraisópolis, mano Cê é louco Daqui a pouco eu volto com vocês Vou atacar a marcha Que me escondeu em algum canto E, mano O bagulho eu tô tremendo, rapaziada Os caras tá A bota Jotona tá andando bem Mas, mano Os caras tá acompanhando Que a xr, tio Marcha Daqui a pouco eu volto com vocês Se eu não voltar Porque deu ruim Mas pelo jeito Eu já tô Deixando os caras longe É nóis É, rapaziada Mano, voltamos aqui Nossa, que isso Oxi Mano, vamos trocar aqui na oficina Dei fuga dos caras Fiquei um pouquinho ali escondido Oxi, o Joãozinho tá aí E aí, maluco E aí, parça Oxi, tá assustado Por quê? Rapaz, mano Deu uma fuga dos caras ali agora Lá na Paraisópolis É mesmo? Nossa, pega esse escapamento aqui, mano Coloca ali Ele tá louco Pega o quê, mano? Pera aí Deixa eu colocar o escapamento aqui em cima Nossa, assim, mano Mano Deu uma fuga dos rocãs agora Joãozinho do céu Tô tremendo, parça Não pegaram você, não? Ah, pegaram o quê, filho? Pegaram o Neck Nossa, tá quente o motor aqui do baguinho O baguinho tá estralando, louco Tá maluco Tem alguém fazendo drift aqui na frente Vem ver, mano Ele deve fazer os pulos atrás do Senna, hein? Você é louco? É o Brian? É o Brian! Droga É o Brian, chegou Mano, parece um idião que tá dirigindo lá dentro Ai, que ruim, joão Ai É o idião Eita aí Tá maluco, filho? É o que eu fico aí, ó Aê, aê, oi, indião Desce aí, parça Mano Acabei de correr dos caras ali agora Filho do céu Vai tá como? Louco Mas aí Vamos arrumar o cabo dessa moto aqui, mano Tô te prometendo arrumar Vai meter marcha aqui já E deixar tudo certinho, mano Chegou os cabos lá que eu pedi? Vídeo aí, galera O freio tá arrumado Não te já falou É Chegou os cabos que eu pedi? Tem que ver se chegou as caixas ali Chegou, mano O cabo Só o do freio, mano Que eu pedi Chegou, chegou, chegou Então já é, mano Já vai colocar aqui e deixar na bala Mas rapaziada Vou tá fazendo o videozão por aqui certo Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou deixa o like Se inscreve Ative o sininho E me segue no Instagram Vai tá na descrição, demorou? Passa o canal do Joãozinho Que vai tá na descrição Do Kaique E manda salve seus loucos É nóis Sobido, forte abraço pra Deus E fui É nóis